Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente, 8 de abril, sábado de aleluia, vigília pascal. Hoje é a celebração do fogo novo, a mãe de todas as vigílias. Irmão, minha irmã, essa celebração marca, portanto, a Páscoa do Senhor. A ressurreição do Filho de Deus é a celebração mais importante da nossa liturgia. Por isso que nós chamamos de a mãe de todas as vigílias. Uma bonita celebração, longa, porém maravilhosa, cheia de detalhes. Cada detalhe com a sua importância. O sírio pascal, as leituras, os cravos, o batizado acontecendo nessa Eucaristia. Portanto, abra o seu coração para a mensagem de hoje, Evangelho de São Mateus. Maria Madalena e a outra Maria vão até o túmulo. E lá elas participam de um momento incrível. O anjo do Senhor vem. O anjo do Senhor tira a pedra do túmulo. Os guardas ficam ali paralisados. E é claro, o anjo do Senhor comunicando a grande notícia a Maria e a outra Maria vão dizer não tenhas medo, vocês vieram procurar aquele que tinha morrido, Jesus, ele ressuscitou, como disse. Vão até os outros discípulos e é claro, divulguem essa extraordinária notícia. E é o que elas fazem. Elas vão correndo apressadamente, mas ao mesmo tempo alegres, felizes. Pela grande notícia, imagine, o Filho de Deus, portanto, está de volta. Jesus ressuscitou e está conosco. E depois é o próprio Jesus que aparece para elas. Alegrai-vos. Ide até os outros. Falem para eles irem até a Galileia. Lá nos encontraremos. Ora, meu irmão, minha irmã, aqui está. Deus deu a sua resposta. A gente nunca pode acreditar que a escuridão vence, que a morte vai vencer. Por mais que seja dolorida, e de fato é, a dor da perda, eu tenho o costume de dizer que nós não temos medo de morrer, porque a gente um dia vai morrer. O nosso medo é de perder as referências, é de perder a base, é de perder os nossos amores. E os discípulos, Maria Madalena, outra Maria, a mãe de Jesus, perderam o seu amor maior, que é o Filho de Deus. Não há alegria maior, portanto, de agora celebrar a grande vitória. É Cristo que está entre nós. E eu quero terminar te recordando uma coisa nesse domingo de Páscoa. E você, durante toda a preparação que você fez, faça o seu exame de consciência. Você consegue observar a tua ressurreição? Em que atitude, gesto, palavras que você mudou de vida, que você ressuscitou? Ressurreição de Jesus tem que refletir na nossa ressurreição. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.